Eu não sou hétero, eu não sou hétero não, pode ir lá pegar qualquer coisa, a gente tá, não, mentira, qualquer coisa eu vou. Tudo bom, tudo bom. Galera aqui ó, deixa eu mostrar vocês. Já podem contratar com uma assessora, né? Tá, não tem nada, não tem nada. O que é que é a senhora? Não bate na piscina! Nossa, que legal! O que é? 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 Talvez! O que é? A senhora é outra coisa! A senhora é outra coisa! A senhora é outra coisa! Não, não tem... É vontade! É vontade de me dar um problema! Olá, conhecida, só você, conhecida, nosso amor de Pernambuco, um beijo para vocês, graças a ela, amamos, e nos veremos em breve, eu não acredito, eu tenho os passos que eu vou e agora eu sou isso, Marisa, oi, caraca e gente, está aqui, é, que cara, pode coer, isso é a live, eu vou ter que ir, mas tudo que está bom, eu vou ter que ir, olha, com certeza alguém está filmando essa live, só para vocês não verem, É... Não, na minha partilha... É um beijo, é um beijo, beijo... É, amor... As pessoas estão filmando a live... Nath... Olha a minha... Nath... Pode passar a fila, porque o filme dela... Não, pode passar a fila... Não, pode passar a fila... Vem lá... 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 Ah... Que もíd rôle... Esse mesmo... justinho... Tchau, tchau. 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 Beijo, Vitória, beijo, cara. Segue aí, Cearense, Zanatiesi, todo mundo lá, segue aí no Instagram, viu?